E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz me difamar Mas tem o salvo aqui Todas as nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso, de safado, de bandido E bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido E bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido E bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado, de gostoso, de bandido É mais uma do GG Pra bater, bater, bater no paredão Mari Fernandes Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar Num grupo com as amigas Só faz me divamar Mas tem um salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Oh, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido É mais uma do GG, caralho Chama E eu, another one E eu, sedana